Música Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união e os que vivem em amor Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Estávamos com saudades Hoje, quarta-feira, profética, dia 25 de outubro Bom dia, minha pretinha, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, família Pão da Vida Estávamos com saudade, né? Mas estamos aqui hoje para glorificar, para engrandecer Dizer que Ele é bom, que Ele é fiel E Ele sabe de cada necessidade neste dia Na minha vida e na sua, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Quero já aqui agradecer, né? O final de semana que passamos ali na família Pão da Vida em São Luís A sementinha que foi plantada e a gente foi regar, né, pastor? Glória a Deus, é verdade Ali vai ter mudança, vai ter renovo, vai ter muita alma para o reino de Deus Em nome de Jesus E nós queremos dizer que a nossa ida a São Luís foi algo maravilhoso de Deus Vivemos ali momentos muito felizes Ao lado dos nossos pastores em São Luís Pastor Leônidas e Pastor Ari Ficamos reunidos com os irmãos Tivemos o prazer de conhecer tantas pessoas de Deus Pessoas maravilhosas, pessoas abençoadas Obreiros que já estão ombrando esta obra Com nossos pastores lá em São Luís do Maranhão Nós ficamos muito felizes, né? Tivemos também a companhia da pastora Ângela que esteve conosco Foi transmitido os dois cultos do sábado e do domingo Muito em breve nós vamos estar voltando lá Para a glória de Deus Então nós queremos agradecer a recepção, o carinho da pastora Ari Do pastor Leônida, de sua família Da família Pão da Vida do estado do Maranhão Tivemos o prazer de conhecer as irmãs que vieram de Imperatriz Os dois casais que vieram de lá E receberam com tanto carinho a pastora Ângela lá Com certeza no culto do lá ela vai falar sobre isso E nós queremos hoje falar exatamente sobre Quem não vive para servir, não serve para viver Essa é a grande verdade E por onde a gente passa, onde Deus tem em aberto, né? A família Pão da Vida é uma alegria muito grande A gente vê o crescimento e a semente espalhada É verdade E frutificando e vai frutificar mais e mais aos quatro cantos Que é o que Deus quer que façamos, né? Levar o índio de Jesus É isso que Deus quer para cada um de nós E foi bastante prazeroso Onde a gente também já passou em Alagoa E todos que a gente passa, né, pastor? E esse casal foi nos apresentado, né? Pela pastora Carla da Espanha Também tivemos o prazer de falar com ela Também chamada de vídeo E já glorificamos a todos que vão estar conosco Nos oito anos dessa família Pão da Vida No Ministério Pão da Vida em nome de Jesus É verdade, irmãos Amados, entrando na palavra Antes da oração de hoje Nós vamos falar De algo muito importante Porque nós temos que saber Que nós temos que ajudar o nosso próximo Todos que já receberam o amor e o perdão de Deus São chamados para ser bênção Na vida de todos que estão à sua volta A Bíblia, ela nos revela a importância De ajudar o nosso próximo em vários versículos E aí, se você perguntar Como é que eu posso ajudar o meu próximo Muitas pessoas acham que Não tem condições financeiras Para ajudar o seu próximo Mas não é só com dinheiro que se ajuda Você pode pensar Não tenho condições de ajudar ninguém Mas ajudar alguém financeiramente Com comida São apenas duas maneiras de você ajudar alguém Há muitas pessoas com dinheiro Mas que não tem amor no coração Então, ama o dinheiro E não quer se desfazer dele por nada E tem pessoas que possuem tão pouco E se doam tanto E são tão importantes Quem é mais importante na minha e na sua vida? Aquela pessoa que participa das nossas vidas Mesmo não tendo nenhuma condição financeira Ou aquela que tendo tanta condição financeira A gente nunca pode contar com ela O amigo verdadeiro Não é aquele que estabelece a sua amizade conosco Nas suas posses financeiras Mas é o amigo que está presente em todas as horas Olha Mateus capítulo 5, versículo 16 Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que veja suas boas obras E glorifique ao Pai de vocês que está nos céus Palavras de Jesus Cristo Que a luz brilhe A luz do Espírito Santo que está em nós Possa brilhar Olha o que diz aqui Deus falando no Velho Testamento Lá em Deuteronômio No capítulo 15, no versículo 11 Sempre haverá pobres na terra Portanto, eu ordeno a você Que abra o coração para o seu irmão Israelita Tanto para o pobre Como para o necessitado de sua terra Você vê que Deus manda a gente abrir o coração Olha o que Jesus falou em Lucas capítulo 6, versículo 38 Deem e será dado a vocês uma boa medida Calçada, sacudida e transbordante Será dada a vocês Pois a medida que usarem também será usada Para medir vocês Aleluia Deus está dizendo Você quando abre o seu coração para ajudar o seu semelhante Deus também abre o coração para te ajudar Olha o que Jesus falou aqui em Mateus 5, 42 Dê a quem pede e não volte às costas aquele que deseja pedir algo emprestado Isso é importante Dê a quem está pedindo Mas não se isole Não se esconda Não finja que não está para aquele que vem à sua procura Para pedir algo Aleluia Quem vem pedir algo é porque certamente sabe que você tem E nós temos que ter essa disponibilidade Para ajudar todas as pessoas que precisar de nós Jesus diz Aleluia É melhor dar do que receber Do que receber Verdade Mateus capítulo 25 Versículos de 35 a 40 Aleluia Pois eu tive fome e vocês me deram de comer Tive sede e vocês me deram de beber Fui estrangeiro e vocês me acolheram Necessitei de roupas e vocês me vestiram Estive enfermo e vocês cuidaram de mim Estive preso e vocês me visitaram Então os justos lhe responderam Senhor, quanto te vimos com fome e te demos de comer Ou que sede te demos de beber Quando vimos como estrangeiro e te acolheremos Ou necessitado de roupa e te vestimos Quando te vimos enfermo ou presos Fomos te visitar O rei responderá Digo a verdade O que vocês fizeram Alguns dos meus menores Irmão A mim fizeram Você está vendo Jesus dizendo Aleluia Quando vocês fizeram desses pequeninos A mim vocês estão fazendo Provado seja o teu nome É por isso que é muito importante A gente abrir a mão para ajudar Aquele que ninguém quer ajudar O segredo está em amparar Aquele que é desamparado Aquele que é rejeitado Aquele que sofre a perseguição por causa da injustiça Aí não está o segredo Porque Jesus disse Se você só faz o bem A quem te faz o bem Qual é o galardão que tem nisso? O certo é você ajudar Quem não pode fazer nada em troca para lhe retribuir Lucas capítulo 3 versículos 10 e 11 O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões João respondia Quem tem duas túnicas Dê uma A quem não tem nenhuma E quem tem comida Faça o mesmo Aleluia João Batista Naquela época Já falando que a gente deveria dividir Aleluia Galatas capítulo 6 versículo 2 Leve os fardos pesados uns dos outros E assim cumpram a lei de Cristo Cumpram a lei de Cristo Cumprir a lei de Deus é você ajudar as pessoas Aleluia Que estão passando por muitas lutas Ninguém é tão pobre que não possa socorrer o seu irmão É verdade Essa é uma grande realidade Veja o que Jesus falou em Lucas 12, 33 e 34 Venda o que tem e dê em esmolas Façam para você bolsas que não te gastem com o tempo Um tesouro no céu que não se acabe Onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça Destrói Pois onde estiver o seu tesouro Ali também estará o seu coração Irmãos, nesse momento aqui Jesus estava dizendo assim Se você ama o dinheiro O seu coração vai estar preso a este dinheiro Mas se você ama a Deus O seu coração vai estar cheio de Deus Voltado para Deus Aleluia Voltado para Ele É por isso que Jesus disse É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino dos céus Aleluia Porque não é todos Mas na maioria das vezes Os muito ricos que tem muita coisa São tão apegados ao dinheiro Que o Deus deles é mamon É o dinheiro Veja João 15, 12 O meu mandamento é este Amem-se uns aos outros como eu os amei Aleluia Deus dizendo assim Olha Amem o seu irmão Como eu amei a vocês Um amor incondicional Veja o que está falando Tiago Irmão de Jesus Cristo No capítulo 2 do seu livro Versículos de 14 a 17 De que adianta meus irmãos Alguém dizer que tem fé E não tem obras Acaso a fé pode salvá-los? Se um irmão ou irmã Estiver necessitando de roupa E do alimento de cada dia E um de vocês lhe disser Vá em paz Aqueça-se, alimente-se Até satisfazesse Se porém lhe dar nada De que adiantaria isso? Assim também a fé Por isso se só Se não for acompanhada de obras Está morta Aqui o apóstolo Tiago Estava dizendo assim O que adianta você Confortar o seu irmão com a palavra Vá, viva bem Se farte Que Deus te abençoe Mas não suprir As necessidades do dia a dia Aleluia Quais são As necessidades do dia a dia? O alimento O café da manhã O almoço A janta Aleluia A roupa para vestir Então se você Compartilhe o que você Tem com os santos Em suas necessidades Pratique a hospitalidade Aleluia Aleluia Porque estamos Falou em João 15 Ninguém tem maior amor Do que aquele que dá A sua vida Pelos seus amigos Estava dizendo Que o amigo de verdade Como ele Jesus Dá a sua vida E 1 João 3, 17 Se alguém tiver Recursos materiais E vem do seu irmão Em necessidade Não se compadecer dele Como pode permanecer nele O amor de Deus? Está vendo? Ele está dizendo Se você Tem condições De ajudar e não ajuda Amor de Deus Como é que vai permanecer em você? Olha aqui Provérbios 19, 17 Quem trata bem os pobres Empresta ao Senhor E ele o recompensará A gente sabe Que nessa sociedade Que nós vivemos Existem muitas pessoas Que tratam mal Aqueles que tem Poucos recursos Até olha pela roupa Pelo calçado E isola Como se não quisesse Nem dar atenção A aquela pessoa E não sabe Que naquele instante Segundo a palavra de Deus Aquela pessoa Representa o próprio Jesus Cristo Aleluia Então quando a pessoa Despreza eles Está desprezando O próprio Cristo É meu irmão A gente tem muito O que aprender na vida E a Bíblia Sagrada Nos ensina demais E nós vamos orar agora Sim meu Deus E nessa oração Nós vamos pedir a Deus Que abra os nossos olhos Aleluia Senhor Ah Deus Abra os nossos olhos espirituais É Pai Nos ensina a ser bom Nos dá um coração Igual o Teu Sim meu Deus Um coração que ama Mesmo sem ser amado Sim meu Pai Um coração que suporta Deus Um coração que compreende Deus Sim meu Pai Um coração que vai entender Meu Pai Sim meu Pai Todos os momentos vividos Que deveriam Deus Não ter acontecido Mas acontecer E nós temos que suportar Sim meu Deus E mostrar que o Senhor Que o Senhor vive em nós Que o Teu Espírito Santo Reina nos nossos corações Sim meu Pai Nos ajuda Paisinho A fazermos exatamente aquilo Que o Senhor quer que seja feito E abençoa a vida de cada um Que está aqui meu Pai Em nome de Jesus Abençoa o Senhor Abençoa o Senhor Nossas ovelhinhas queridas Amadas Nossos irmãos e irmãs Abençoa Deus Abençoa Jesus Nossas moderadoras Moderadores Meu Pai Abençoa Terramado Terramado o Teu Santo Espírito Que Teu Santo Espírito Possa derramar sobre nós O Teu amor E nos fazer entender As maravilhas Que o Senhor tem Para nossas vidas Ah Pai Nós queremos pedir a cura A cura das enfermidades Queremos pedir Deus Que o Senhor visite O coração de cada um Dos irmãos e irmãs E tire toda amargura Todo sentimento de revolta Tire Deus Todo sentimento de vingança Nos purifica Deus E nos aperfeiçoa Para vivermos No Teu amor Meu Pai Olha para nós Deus E derrama sobre nós Do Teu Santo Espírito As ricas bênçãos celestiais É isso meu Paizinho Que nós pedimos E agradecemos Pai No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Meu Paizinho querido Amados queridos Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Muito obrigado Beijo no coração Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe Meu dia abençoado Pela mão Pela mão da casa Nosso Senhor Jesus Cristo Hoje tem quarta-feira profética Hoje a noite Hoje é a última quarta-feira do mês também Outra quarta-feira deste mês de outubro Hoje a tarde serei com as nossas intercessores E você Adorando o nosso Deus Hoje tem quarta-feira A partir das quatro da tarde No templo da sede da Pão da Vida E daqui a pouco tem o pastor Gabriel Batri Bom dia Jesus Logo depois eu estou de volta Mas a pastora Ângela No culto do lar Dava com saudade né pastor Dava com saudade Beijo do coração Beijo do coração De todas as nossas ovelhinhas A toda a família Pão da Vida Um abraço assim olha Cheio do Espírito Santo Bem apertadinho Pastor Um abraço Salvador, Alagoa, Espanha, Longe Todos se sintam abraçadas Toda a ovelhinha Pão da Vida A distância em todo o globo terrestre Beijo do coração Obrigado Deus abençoe Fiquem na paz do Senhor Jesus Até daqui a pouco se Deus quiser Em nome de Jesus É tempo de amar Espírito Santo